O que é diversão? Eu... Agora eu vou explicar pra você. Fazer brincadeiras entre amigos, Entre você e eu. Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. O fundo do mar é meu. Eu vejo fogo queimando a cidade E também tenho urânio, bombas E ninguém vai sobreviver Quando eu... O que você disse não tem nada a ver com diversão. Agora preste atenção. Fazer brincadeiras entre amigos... Nunca! Isto é uma total idiotice. Vamos, eu vou te ajudar. Fazer brincadeiras entre amigos, Entre você e eu. Gente! Brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. O fundo do mar é meu. Espera, eu não estou entendendo isso. Eu me sinto emocionado. Não é melhor parar. Não! É assim mesmo que você deve se sentir. Bom, eu gostei. Vamos fazer de novo! É legal! Legal é brincar no meio das flores, Socar e dançar o la-ula. É coçar o nariz, Dividir o chiclete, Brincar tanto que o coração pula. Ah, é mochim! Tchau! Tchau, tchau! Onde está o que é? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.